Fala, minha coelhinha e meu coelhinho! Bora! Hoje vou ensinar a você como fazer um bolo de cenoura na frigideira. Ah, essa aí você nunca viu. Vem comigo. Bora, você está no Cozinhando com Cabeça. A lista com todos os ingredientes está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Qual que é a grande vantagem desse bolo? Não vai em forno, frigideirazinha, simples de fazer e mais gostoso. É bom para encher a pancinha e rapidinho está pronto. E criticadorzinho aqui, nós vamos colocar dois ovos. Vamos colocar 50 gramas de açúcar. Estou usando demerara, mas você pode usar o cristal ou o refinado. Vamos colocar 50 ml de óleo. Estou usando o de soja mesmo, mas pode usar o girassol ou da sua preferência. E agora aqui é uma coisa que eu tenho que pesar para vocês. Estou colocando 180 gramas de cenoura. Você não pode exagerar na cenoura, senão sua massa vai ficar pesada e seu bolo não vai ficar gostoso. Você tem ideia? Eu comprei duas cenouras. Uma não deu peso. Então eu peguei uma cenoura média e um pedacinho de outra. Beleza? Vamos colocar isso tudo aqui e vamos bater. São 80 gramas de açúcar. Eu falei 50. Mas como eu falei aqui na descrição do vídeo, está a lista com todos os ingredientes com o peso certinho. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos passar. Acho que essa vasilha aqui vai dar. Não precisa ser a vasilha grande não. Nós vamos virar ela toda aqui. Vamos rapar tudo aqui. Vamos aproveitar toda a nossa massinha. Nós vamos acrescentar aqui 70 gramas de farinha de trigo. Nós vamos misturar isso aqui bem. Nós vamos colocar uma pitadinha de sal, que vale a pena colocar uma pitadinha para quebrar um pouquinho do doce. E uma colher de chá de fermento químico em pó. E vamos misturar de novo. Misturamos. Vou pegar uma frigideira aqui, ó. Só para você ter uma ideia do tamanho, um palmo, tamanho de frigideira. Nós vamos untá-la com uma manteiguinha. Vamos passar tanto no fundo e nas laterais também. Esse palmo é de quantos centímetros, cabeça? De 20 a 25 centímetros, dependendo do palmo. O meu é 22,5. Hã? Medio de 20 centímetros. Vamos colocar aqui a nossa massinha no bolo, na frigideira. Antes de ligar o fogo, cara? Antes de ligar o fogo. Não liga ainda, não. O fogo tem que ser baixo, baixinho. Não pode ser fogoso. Se não vai queimar e não vai assar. Então, nós vamos colocar aqui um fogo bem baixinho, ó. E o pulo do gado é isso aqui, ó. Tem que tampar. Vai depender de fogo pra fogo, mas em média de 10 minutos. Eu vou dar uma dica legal daqui a pouquinho, de como você vai saber se o seu bolinho está no ponto. Beleza? Enquanto isso aqui, quando ele está aqui, ó. Nós já vamos aproveitar aqui, ó. E vamos fazer uma caldinha de chocolate para a gente fazer o nosso bolo. Coloca uma colher de sopa de margarina, meia lata ou 200 gramas de leite condensado e vamos colocar 50 gramas de achocolatado em pó. Ou você pode usar chocolate, do jeito que você quiser. Vou colocar aqui. E aqui é um brigadeirozinho. Vamos misturar aqui, ó. Aí aqui a dica do cabelo é o seguinte. Vai muito de gosto pra gosto. Eu não vou querer nem aquele trem molenga demais e nem um brigadeiro tudo demais. Então, vamos deixar uma consistência legal para a gente poder cobrir o nosso bolinho ali para ficar um trem jóia. Esse é o pontinho do brigadeiro que eu quero, ó. Ele não está nem muito mole e nem muito duro, ó. Podemos deixar ele aqui mesmo nessa panela, enquanto o nosso bolinho de cenoura está ali. Eu já volto com o mostrando para você o pontinho dele que eu quero, tá? Sai daí. Onze minutinhos no fogo do frigideiro. Eu vou desligar aqui, ó. Qual que é a dica? Eu não estou sem palitinho aqui. É bom você ter um palitinho daqueles palitinhos de dente. Você vai põe ele aqui, ó. Ó, não agarrou nada, tá vendo? Então, o nosso bolinho já está cozidinho, ó. Espetacular, ó. Esse bolo de frigideira é para comer na própria frigideira. Isso aqui, por cabeça, ó, é um lanchinho da Tati. Topzinho. Cabeça põe isso aqui, ó. Faz assim. Qual que é a dica daqui agora? Nós vamos pegar aqui agora, ó. A nossa cobertura que a gente fez. Vamos jogar aqui, ó. Você começou assim, Cabeça? Ó, a produção está aqui hoje, hein, Bovão. A gente trabalha aqui no Cabeça é um pouco fácil, né? Isso aí não gasta, não. Isso é verdade. O negócio a gente faz aqui é trabalho do... Do padeiro, ó. Daquela espalhada, ó. Do confeiteiro, né? Quem faz bolo é confeiteiro, produção? É, o pessoal está falando aí, Cabeça. Se a gente quiser confeiteiro... Compreiteiro, não sei o quê, não sei o quê. Cabeça é meio bom de tudo. De papar, a cabeça desembola de tudo, entendeu? A cabeça vai... A cabeça joga em todas as posições. Tipo isso. Cabeça é centroavante, zagueiro, goleiro, meio de campo e cabeça de alho. Ó, minha coelhinha, meu coelhinha. Olha o espetáculo. Vou deixar de esfriar um pouquinho, óbvio. É um bolinho de frigideira. Eu poderia, simplesmente, se eu quisesse, que a cabeça é muito mal ficada, eu poderia pegar uma colher aqui e brucutu comer o meu bolinho. Eu só vou fazer um patinho pedacinho aqui, ó. Vou partir na mão aqui mesmo. Olha que espetáculo. Hum, olha aqui, ó. Olha por dentro a massinha aqui, olha que espetáculo. É um bolinho de cenoura. O que é mais legal desse bolo? Você viu a praticidade e a rapidez. Você faz um bolo que demoraria aí uma hora, uma hora e meia. Quinze minutinhos e o seu bolo está pronto. E o que é o melhor de tudo? Olha a massinha desse bolo. Olha que espetáculo, olha. Douradinho, sem queimar por baixo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, colega, vizinho, parente, pai, família. Beleza? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo episódio do Cozinhando com Cabeça e Faça. Esse bolinho, porque ele é divino. Ó. Hum.